Música Isso é o que mais viveu Música Eu vejo como já no céu Música 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 Ouço nas revoluções Quero que venha em presente E venha na flor do meu corpo Essa vira passageira Cresceu no seu desejo Isso é o que mais me atrapa Isso é o que me faz dizer No meio do olho do sol 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 No meio do meio do sol No meio do olho do sol No meio do VOA Então, a casa da casa Nao do meio doES No meio do meio do No meio do luigi Estão lento E da cruz Nesta vida passageira Eu sou você quer ser O céu que corte me atrás E o céu que me faz dizer Eu venho a flor de você 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 Eu venho a flor de você